Uma coisa de merda, recuperar, que vai na coisinha e capturar. Eu não estou, porque ela não usa, mas que tal vez não é uma ideia para usar. Oh yeah! Uma coisa de merda é que me sou. Se tu falaste, não precisava. Porque, por exemplo, eu já falava. Eu não estou, oh yeah, eu não estou, oh yeah. Uma coisa de merda é que me vai. Eu acho que é muito, se foi engraçado. Uma coisa de merda. Como se falou, estaria na hora, dentro da terra. Oh yeah, oh yeah, eu não estou, ohhh...